Olá, galera, tudo bem? Mais um professor Roberto Tavares, vendo que hoje é domingo, dia 24 de maio de 2020. Por que eu estou fazendo um vídeo agora, né? Eu estou entendendo e compreendendo que vai haver o lockdown em várias cidades do estado de São Paulo, né? Tudo está indicando aí pela questão que está tendo envolvimento da GCMs, dos municípios aqui da Grande São Paulo, também ali da região metropolitana de Campinas e outras regiões metropolitanas, né? Essa movimentação que até então não estava tendo. E isso ficou muito claro aí vendo aí no noticiário, né? Então eu estou prevendo que amanhã o João Dória já deve ter articulado isso já com os prefeitos que vão estar aderindo aí ao lockdown. Só antecipando essa informação aí, que convicção vai ocorrer.